26 motivos para adquirir o S23 Plus. Pois é, você acha que a Samsung tá de bobeira? Não, não tá não. Nesse top de linha temos diversas coisas legais que eu quero trazer pra você ao longo desse vídeo. Então, ó, bora lá. Ó, vamos fazer o seguinte combinado. Se você gostar desses motivos para adquirir o S23 Plus, você vai deixar aquele like, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Primeiro motivo é a sua tecnologia presente, porque nós temos aqui a tecnologia 5G. Então, você não vai precisar se preocupar, você já vai ter a tecnologia mais atual do momento aqui no Brasil, quando o assunto é dados móveis. Já o segundo motivo é a sua bateria. E por que esse motivo é importante? Porque quando a gente faz um comparativo, embora esse vídeo não seja de comparativo, entre o S23 e o S23 Plus, a gente percebe que a bateria, ó, ela deu um salto. Porque no S23 nós temos uma bateria de 3.900 mAh, enquanto aqui no S23 Plus, nós temos uma bateria de 4.700 mAh. Então, isso vai ajudar para ter maior duração da bateria, sem precisar já colocar ele no carregador muito rápido. E falando de carregador, nós temos carregador na caixa. É, que legal, né? E esse é o terceiro motivo para você adquirir aí o Galaxy S23 Plus. Nós temos um carregador de 25 watts de potência. Mas isso é sorte nossa aqui no Brasil, porque tem muitos países que não estão vindo com o carregador na caixa. Então, se você quer comprar realmente um modelo nacional em fornecedores confiáveis, dá uma olhadinha nos links na descrição, porque através deles, além de você comprar em fornecedores confiáveis, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. O quarto motivo também tem tudo a ver com carregamento, porque o Galaxy S23 Plus tem um carregamento sem fio. Então, você não precisa só carregar com o adaptador que vem dentro da caixa, e assim fazer o carregamento sem utilizar cabo nenhum no seu Galaxy S23 Plus. O quinto motivo é o seu armazenamento e memória RAM. Porque aqui no Galaxy S23 Plus, nós temos a possibilidade de adquirir o modelo com 256 de armazenamento, o mínimo é 256, algo excelente. Mas também temos as versões, os modelos, com 512 GB de armazenamento interno. Então, espaço não será problema no seu Galaxy S23 Plus. E ambos os modelos vêm com 8 GB de memória RAM, que é uma quantidade excelente, principalmente combinada ao seu sexto motivo, que é o seu processador. E a Samsung deixou feio? Mas de jeito nenhum. Ela colocou no Galaxy S23 Plus o melhor processador da Snapdragon do momento, que é o Snapdragon 8 da Gen 2. Em teste de benchmark da AnTuTu, os testes feitos pelo site da Akimovil, que você pode conferir tudo por lá, deu a seguinte pontuação. 1.148.900 pontos. É um desempenho, assim, ó, absurdo pra você jogar, mexer em vários aplicativos ao mesmo tempo. Esse processador vai dar conta do recado. O sétimo motivo é o seu design. Não necessariamente em relação à beleza, porque eu sei que o gosto é algo muito pessoal. Mas o trabalho que a Samsung teve ao construir esse aparelho. Nós temos agora novas cores que foram inspiradas na natureza. E essas cores foram transformadas em corantes naturais e, ó, infundidos na construção metálica do aparelho. Trazendo esse design, essa cor diferenciada em alguns modelos. Já o seu oitavo motivo é o tamanho da tela. Porque nós temos aqui uma diferença, embora não seja um comparativo, como já mencionei, entre o S23 e o S23 Plus. O S23 vem apenas com uma tela de 6.1 polegada. É uma tela relativamente pequena comparada aos padrões agora do mercado. Mas o S23 Plus não fez isso. Trouxe uma tela de 6.6 polegadas. Se você curte tela maior, realmente o S23 Plus vai conseguir te atender nesse quesito. E esse não é o único diferencial do S23 Plus para o S23. Porque nós temos aqui também a tecnologia Dolby Atmos presente. Pra você ter um som mais agradável, mais imersivo com essa tecnologia. E a Samsung, preocupada com o meio ambiente, também trouxe componentes de materiais recicláveis aqui no Galaxy S23 Plus. A sua caixa é feita de material reciclável. A sua película é uma película PET, feita de papel. E o seu vidro também é um vidro reciclável. Algo muito bacana de adquirir um modelo pensado. É utilizar componentes recicláveis. E eu sei que muitos podem pensar, mas Eliseu é uma película PET? Será que isso realmente vai funcionar? Será que isso realmente vai proteger meu aparelho? Calma, calma, que isso não vai ser um problema. Já que no décimo primeiro motivo, nós temos aqui a presença do Gorilla Glass Victo 2. Que é uma proteção de película de vidro colocado. Não somente na tela, mas também na parte traseira do aparelho. Para proteger de quedas acidentais e também futuros arranhões. É claro que isso é na teoria. Na prática, muitas vezes sim. Nós temos problemas com quedas. Ele acaba sendo danificado, sim. Então coloque uma capa de proteção para realmente proteger o seu aparelho. E ainda falando sobre a tela, nós temos um diferencial do tipo de tela aqui presente também. Temos uma das telas mais atuais do mercado, que é a tela AMOLED 2X. Então se você quer brilho e contraste com cores mais vivas, o Galaxy S23 Plus vai conseguir fornecer isso para você. E esse acaba sendo o nosso décimo segundo motivo. Já o décimo terceiro, que também tem a ver com a sua tela, é a velocidade presente. Se você gosta de velocidade, uma experiência mais rápida, mais agradável, quando você está assistindo algo na tela do seu celular, aqui no S23 Plus, você vai ter a possibilidade de utilizar a velocidade 120 Hz. Isso faz toda a diferença na experiência, não somente em vídeos, mas também em jogos. Se o jogo suportar esse tipo de velocidade, você vai ver que fica uma fluidez, uma velocidade bem diferenciada. E a proteção ainda não acabou, porque o Galaxy S23 Plus, ele é resistente à poeira e à água através da sua proteção IP68. Pois é, você pode entrar no chuveiro, pode entrar na piscina com ele sem problema nenhum, mas precisa atender alguns requisitos. Você não pode ficar mais de meia hora com ele submerso na água, e nem ultrapassar a profundidade de 3 metros. Se você respeitar esses dois casos, pode ficar tranquilo que ele vai durar por muito tempo, e não vai ter problema nenhum com água e nem poeira. O 15º motivo é um dos pontos que as pessoas mais olham quando está querendo adquirir um modelo top de linha, que é o seu conjunto de câmeras, né? Nós temos três lentes de câmeras presentes na parte traseira. Temos a sua câmera principal de 50 megapixel, uma câmera telephoto de 10 megapixel, e também a sua câmera grande-angular de 12 megapixel. E a Samsung promete trazer fotos bem agradáveis, não somente de dia, mas também ambientes com pouca luminosidade. Já na parte da frontal, essa promessa se mantém com a sua câmera frontal de 12 megapixel. O que é legal também de se falar, que já acaba sendo o 16º motivo, é a possibilidade de nós gravarmos, tanto em 4K como também em 8K. Você vai ter a maior resolução possível dentro do seu Galaxy S23 Plus. Então vamos lá, que funcionalidades são essas das câmeras? Uma delas é a função Night to Graph, que é uma inteligência artificial que tem dentro do Galaxy S23 Plus para melhorar as imagens, mesmo quando estiver em ambiente mais escuro, com pouca luminosidade. Ele vai tentar trazer mais brilho para a imagem. A outra função é a selfie noturna, que é o 18º motivo. O aparelho vai tentar deixar cores mais vivas e mais realistas, mesmo em ambiente, com pouca luminosidade. Se melhorar fotos reais, que você está tirando naquele momento, já é algo excelente, imagina melhorar fotos antigas. A Samsung promete que isso agora vai ser possível, com a funcionalidade de remasterização de fotos. Pois é. Você pode, por exemplo, pegar uma foto sua, digamos uma foto que você é bebê, você é criança, uma foto física. Você vai poder tirar uma foto dela, e ali dentro do aparelho melhorar aquela imagem. Ele vai tentar trazer mais nitidez e brilho para uma foto antiga, às vezes um pouco borrada, com um pouco de ruído. Que funcionalidade bacana, excelente. E a Samsung não está preocupada apenas com o meio ambiente, não. Pois é, ela também está preocupada com o seu bem-estar. Porque nós temos agora aqui dentro, também do Galaxy S23 Plus, uma funcionalidade para o conforto ocular. Então, quando você tiver muito tempo ali, utilizando um aparelho, e que poderia forçar e cansar a sua vista, ela promete que isso vai ser reduzido através das funcionalidades, da presença ali dentro do Whale Comfort Shield. Então, mesmo em ambientes com pouca luz, que forçaria mais a nossa vista, a Samsung promete que isso não vai cansar tanto como ocorria anteriormente, com os modelos anteriores, como também com os concorrentes aí ao redor, né? O vigésimo primeiro motivo também tem tudo a ver com as câmeras. Então, se a gente consegue gravar em 8K e 4K, imagina você também poder utilizar a funcionalidade de dar maior zoom. Porque nós temos duas modalidades de zoom aqui presentes. Nós temos o zoom óptico, que dá até 3 vezes de distância. E também tem o zoom digital, que aí é diferenciado, é 30 vezes de profundidade, indo longe, indo longe, indo longe. 30x, você vai conseguir fazer com o S23 Plus. O vigésimo segundo motivo é uma praticidade que o Galaxy S23 Plus vai trazer para você. Você vai poder utilizar o seu notebook, e conectar o seu notebook no celular, e meio que vice-versa. Você poderia utilizar, por exemplo, o mouse do seu notebook e mexer no seu aparelho. Pois é, sem colocar cabo, sem fazer nada disso. Mas essa função, ela só funciona se você tiver um Samsung Bug, que foi lançado em 2021, para frente. Então, se você tiver modelos antigos, isso não vai funcionar, e nem em outras marcas. É um pouco limitado, mas saiba que se você tiver, você vai poder utilizar essa funcionalidade, mandar vídeo, foto, seja do celular para o computador, como também vice-versa. O vigésimo terceiro motivo tem a ver com o seu sistema, porque se estamos falando de um celular top de linha, também temos aqui um sistema operacional mais atualizado do momento. Estamos falando, nesse momento em que eu gravo o vídeo, da One UI 5.1. E todos os recursos disponíveis nessa One UI, você vai poder utilizar no Galaxy S23 Plus. E falando ainda de praticidade, o S23 Plus vem com NFC, então você pode fazer os pagamentos nas maquininhas diretamente com o seu aparelho. O décimo quinto motivo é a possibilidade de utilizar tanto chips físicos de operadora, como também um chip virtual através do eSIM. Pois é, você pode ligar para a sua operadora e pedir um chip virtual, e ele vai ser embutido dentro do seu aparelho sem precisar ter um chip físico. Essa funcionalidade agora é presente também no S23 Plus. O vigésimo sexto motivo é você conseguir adquirir um modelo em excelentes preços através dos links na descrição. Então dá uma olhadinha neles, que através de lá você compra em fornecedores confiáveis, ajuda o canal a trazer novos conteúdos. E eu espero que você me conte o que você achou do Galaxy S23 Plus depois de fazer o seu investimento. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.